Alguns aqui conheçam, graviram os quatro Nerdcasts sobre Silmarillion, sobre Blade Runner, o Hobbit e como ganhar dinheiro na internet, que não é o mais legal, os outros três são mais legais que isso. E quando eu chamei o pessoal do Jovem Nerd para a primeira vez estar aqui na Campus Party, não foi porque eles me convidaram para um podcast, foi porque eles têm uma legião maravilhosa de fãs, que são vocês que estão aqui, e eles precisavam estar aqui. E no primeiro ano que eles estiveram aqui, foi em 2009, eles dividiram uma mesa que era um debate sobre podcasts. E foi muito difícil conversar sobre podcasts, porque as pessoas queriam falar sobre o Nerdcast especificamente. E aí em 2010, eu criei um painel separado, somente para o Nerdcast, somente para vocês baterem um papo com a Azaghal, com o Jovem Nerd, e não coube toda a galera no palco de social media, no campus blog, até o ano passado. Então o que a gente podia fazer em 2011? É colocar o maior Nerdcast do Brasil no palco principal, para que todos vocês possam curtir, possam falar com eles. Então como eu sei que vocês não estão aqui para ver o picar puxando o saco deles, vou chamar já essa galera para eles poderem dar um show deles aqui. Azaghal, Jovem Nerd, vem aqui falar do orgulho nerd, o Nerdcast no palco principal da Campus Party Brasil! Valeu galera! Com vocês agora! Olha aí! Alô! É intimidador, hein? É intimidador! É! Leandala da Campus Party! Quem é Nerd na Campus Party para o barulho? Não! De novo! Com o pé do chão! Isso é para injetar adrenalina da noite quando eu dormi de todo Nerdcast. Vai, Ivete! Galera, olha só que legal, nós fomos convidados para falar do orgulho nerd e o fenômeno do LaserPointer. Fiquei à vontade, galera! E aí a gente pensou assim, deixa eu pegar o controle remoto aqui, esqueci esse detalhe. A gente falou, cara, como é que a gente vai definir isso? Só antes da gente começar, eu queria deixar claro que a gente não preparou nada. Então vai ser na fúria. Não, olha só, presta atenção. Só um pequeno PowerPoint. Tem uma pesquisa. Essa semana o cara, eu não lembro o nome do cara, mas o cara me tuitou, falou assim, mandou uma palestra do malandro da Blizzard, lá na Blizzcon, que estava falando sobre geek. Que lá nos Estados Unidos, vocês sabem, geek é legal, nerd é... ainda é pejorativo. Aqui é tudo igual, cara, tudo a mesma coisa. Então vamos falar de orgulho nerd. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer que nem, eu vou copiar o início da palestra do cara. E eu quero uma reação de vocês, eu quero testar o orgulhômetro nerd de vocês. Vou mostrar algumas imagens. E eu quero que vocês reajam de acordo com as imagens, de acordo com o quanto de orgulho vocês sentem quando vocês virem essas imagens, beleza? Tipo uma dinâmica. Estão prontos? Não ouvi. Estão prontos? Vamos lá, vamos. Quero ver o orgulho de vocês. Tudo bem, gostei, gostei da dinâmica. Olha, o cara do Leopoldo Azul tem a mão firme, cara. Parabéns. Vamos lá, vamos para a próxima. Os caras inventaram um anime para isso, e mangá para chegar a isso, cara. Isso é a perfeição completa, né? Vamos lá. Fica no olho dele, Azul. Olha. Aí, o cara é bom. Mais uma. Vai. Está melhorando, está melhorando. Estou gostei de ver. Mais uma. Está vendo? Nem todo mundo sabe, mas quem sabe vibra para cacete. Eu não vou explicar. Isso aqui tem que ser merda. Caraca, vamos abrir uma religião aqui, cara. A batalha do Apocalipse. Mas aí, beleza. Peraí, peraí. Todos os vermelhos na espada, agora. E aí? Mas aí, beleza. Estou mostrando coisas para vocês. Coisas das quais vocês se orgulham e acham maneiras. Mas eu quero mudar um pouco de assunto. Pronto. Ah, começou a guerra. Essa aqui, essa galera que está vendo, a galera do PC ou do Linux? Vocês preferem o Windows mesmo, né? Então, beleza. Mas calma, espera. O cara está aí amanhã. Quero ver vocês fazendo, vibrando assim quando ele chegar aí. Cara, assim, eu já tinha preparado isso. Eu só sabia que nem todo mundo ia saber quem é esse cara. E aí eu preparei um slide para explicar quem é ele. Ah, sabe o que é maneiro? Ninguém sabia quem era o Marcos Zuckerberg até o filme estrear. Ninguém, cara. A imprensa agora está maluca. Antes era só Bill Gates, os Steve Jobs, os caras, os nerds da grande mídia. E de repente, Marcos Zuckerberg. O cara, né? É um nome legal, né? É um nome legal. A imprensa aprendeu que esse cara existe. Todo mundo aprendeu. Mais uma. Ó, eu quero testar a reação do orgulho de vocês, beleza? Eu quero lembrar só que esse é o George Lucas bom. Antes dele ser seduzido pelo lado negro. O George Lucas de cabelo branco é evil. Atenção. Não sou eu, não sou eu. Grande Kevin Smith. Grande mesmo, né? Você já viu o tamanho do cara? Esse é o nerd que dá orgulho. Mas aí, galera. O que eu queria fazer? Eu queria, assim, depois de a gente ter tido essa dinâmicazinha, mostrar o nosso orgulho. Que legal, como a gente se sente feliz que essas coisas estão na mídia, que são legais e que eu posso consumir essas paradas e tal. Mas isso não é orgulho, né? Exato, cara. Isso que a gente queria, sabe? A gente queria desafiar esse termo. Porque, pô, a gente acha legal quando... Né, Sons Anés? Quando o Sons Anés ganhou todos os Oscars lá no Retorno do Rei. Todo mundo... E é! Ganhou todos os Oscars! Três Oscars! Caraca! Mó orgulho e tal, mas... Puta! Isso é legal, cara. Mas não é exatamente um orgulho nerd. Sabe o que é orgulho nerd? Vocês, mano... Porra! O cara tá... Tá muito bom. Vocês que vêm pra cá, cara, ficar nove horas numa fila, uma hora e meia pra se alimentar, torrando no calor, às vezes sem luz, às vezes sem internet, cara. Só pra trocar ideia. Exatamente, galera. Só pra conversar, só pra desenvolver as paradas, só pra compartilhar, cara. O que a gente queria dizer, cara, é que ter orgulho de ser nerd não significa ter orgulho de consumir alguma coisa. Ô, ô! Não, isso não era. Foi mal, não era pra estar isso. Não quer dizer que você não seja proibido de consumir, mas você não precisa ter orgulho de ficar consumindo. Ah, eu estou consumindo, que orgulho. E aí, então, a gente queria, na verdade, era tirar o holofote da gente aqui no palco e botar dois exemplos aqui de pessoas que mostram o que é ter orgulho nerd. Por quê? O que o nerd faz, cara, de melhor, é aprender e aplicar o conhecimento em algo novo, algo inovador, que pode mudar o mundo, que nem o Zuckerberg, pode dizer assim, não sei se ele mudou o mundo, mudou o mundo dele, o cara está bilionário, eu acho. Mas o Steve Wozner mudou o mundo, cara. O cara que vem aqui amanhã mudou o mundo, vocês têm noção, cara? O gordinho nerd aí, cara. Vocês vão ver uma figura histórica, é como se vocês estivessem, sei lá, no início do século XX, vendo uma palestra do Einstein. O cara que revolucionou o mundo. O Steve Wozner que revolucionou o mundo. Isso é algo pra se orgulhar. Bom, como a gente não pôde chamar o Steve Wozner que aqui hoje, pra falar com a gente, ele vem amanhã, a gente quer chamar dois exemplos, duas pessoas que a gente conhece, faz parte do nosso ciclo, e são motivo de orgulho pra todo mundo. que eu queria chamar Eduardo Spone e Marco Gomes. É porque eu nunca sei tão aplaudir a minha vida. Microfone, por favor. Senta. Tu vem de mochila, cara, e iPad na mão? Será que é muito melhor do que eu quero? É, cara, excelente. É o costume, é o costume. Vem pra cá, puxa aqui, puxa aqui. Vem pra cá, gente. Isso, bota perto da água, iPad, bota. Pronto. Perto da água. Vem, vem, filho, aguenta. Eduardo tá morrendo de vergonha. Tô morrendo de vergonha aqui. Por quê? Por que que a gente chamou esses caras daqui? Cara, eu nunca falei palavras pra tanta gente. Olha só isso, cara. É muita gente. Ah, vai enganar. Esses dois caras têm uma história interessante. Se eu não ficar sócio agora, nunca mais, né, cara? Minha última cartada. Aquele 1% que você queria, né? A gente tá querendo comprar 1% da empresa dele, mas ele não tá vendendo. Olha só. O Marco Gomes, ele tem um moleque de 24 anos. Aí, lá vou eu chamar ele de moleque de novo. 24, né? Esse cara tem... Não, você ainda é um prodígio, um jovem prodígio. É, só até maio, em maio eu viro um velho igual todos os outros. É, 25, depois é só a ladeira abaixo, cara. Por que eu chamei o Marco aqui? Cara, tem 24 anos, tem uma empresa que já recebeu 12 investimentos gigantes. Um deles é de uma multinacional gigantesca. Por que o cara é legal? Por que o cara usa essa camisa clássica, né, de Power? Porque o cara saiu do nada e fez algo. O cara criou uma empresa que é relevante à internet, por isso que ele tá aqui hoje. É mega nerd. Ele podia ter pego todo o conhecimento que ele tinha de nerd e não ter aplicado em nada. Exatamente. O orgulho nerd, o orgulho de ser nerd, é você pegar toda a sua cultura, toda a sua bagagem de nerd, que não é vergonha nenhuma, e aplicar e compartilhar, cara. Cuidado de porra. É um cara que, mega nerd também, sempre jogou RPG, a vida inteira. E a gente fala assim, porra, quantas horas a gente gasta uma mesa de RPG? Vai lá, oito no mínimo, né? Aí a gente, quando cresce, começa a trabalhar e começa a olhar pra trás e assim, caraca, eu não tenho mais tempo pra jogar RPG. Quanto tempo, quanto tempo eu gastei nisso? Uma vez o meu sogro abriu o meu armário, que é o meu armário de quadrinhos. Tem, sabe, milhões de edições desde a década de 90. Homem-Aranha, Batman, X-Men, tudo, cara. Uma pilha de papéis amarelos, sabe, pesadíssimos, que eu não sei o que fazer agora com eles. E aí ele fala assim, meu Deus, quanta inutilidade. Eu fiquei pensando, caraca, a visão do cara é que... Onde é que você tá agora, né? Porque tudo aquilo que eu li, aquele peso de papel gigante, aquilo construiu algo que a gente soube aplicar. O Eduardo, porra, jogou RPG a vida inteira. O cara que adorava criar, que adorava semestre, criava aventuras. E aí, de repente, o cara, quando se viu desempregado, escreveu um livro. Não foi cinco anos, como falaram, né? Na mídia falaram, ficou cinco anos desempregado, né? Não. Só tem isso. Mas eu queria contar a sua experiência. Por quê? Por exemplo, o cara não tinha tempo pra fazer o que ele gostava. O cara tinha que trabalhar, o cara tinha que... gostava de escrever. E tinha toda aquela bagagem de nerd em potencial. O que ele podia ter feito quando estava desempregado? Nada. Procurado outro emprego. Mas durante... Quando é que você teve desempregado e escreveu o livro? 2003 a 2005. 2003 a 2005. De 2003 a 2005, esse cara escreveu o futuro dele. Escreveu a vida dele, que é o que ele tá vivendo hoje. Que ele é um autor full time. Já vendeu 70 mil cópias. O cara que vai ser, em breve, publicado no exterior. Isso que dá orgulho, cara. Porque, cara, o tempo passa. O tempo passa. E não volta mais, cara. O tempo que esse cara economizou, já alcançando o que ele alcançou com 24 anos. Quando ele tiver 40, cara, o cara vai ser o pica das galáxias. E eu vou ser amigo dele. Mas aí eu queria o depoimento de vocês, cara. Porque eu acho que, assim, a galera já conhece, a maioria que tá aqui já conhece a história da gente. Então não vou ficar falando como é que tudo aconteceu e tal. Só quero falar uma coisa. Bom, eu não tava preparado pra estar aqui. Tô super sem graça, né? Quer dizer, adorei, mas tô sem graça de estar aqui. Mas, assim, o mais importante é pensar, assim, nós estamos todos aqui. E eu sempre fui, assim, um cara como vocês. Assim como esses caras são. Não é por isso que a gente fala tão diretamente com vocês. Na verdade, eu sou um pouco melhor. Hã? Não, eu só queria falar uma coisa, assim, bem rápida, que resumo tudo, que eu acho que é legal. Quer dizer, quando é que eu ia imaginar, né, que eu poderia estar, sei lá, na lista mais vendida com o meu livro, isso é uma coisa totalmente impossível. Era totalmente impossível, né? E, cara, eu quero deixar claro que eu sou um cara que nem vocês. Então, se foi possível pra mim, e desculpa, não quero ser brega nem pregas, mas realmente é possível pra todo mundo. E quando as pessoas falam sobre o sucesso do livro e tal, acho que o mais importante, pô, é legal o reconhecimento, acho super bacana, mas o mais importante é poder deixar, assim, uma porta aberta, assim, e abrir as portas pra outras pessoas e mostrar que eu não sou um cara... Por isso que eu falo com todo mundo no Twitter, responde e-mail, a pessoa... Mas é por isso, né, que eu tenho o maior prazer em me comunicar com vocês e sou igual a vocês. Então, a gente tá aqui na Campus Party congregando, né, com todo mundo, falando, e eu acho legal falar isso só, na verdade, né? Acho que foi a única coisa que eu pensei quando me chamaram pra vir pra cá, que eu acho que a mensagem mais importante de eu estar aqui. Há um ano atrás, foi há um ano, né, que eu estive aqui, né, a gente tava lançando a edição da Nerd Books, e nesse ano, cara, assim, a gente tinha vendido 4.500 livros na Nerd Books e tal... 4.570. E nesse ano, com um ano, um ano, as coisas mudaram muito, né? Então, quando vocês viram lá o livro nas livrarias, vocês se sentiram parte disso, né, cara? Isso que é o Nerd Power. E essa mensagem que eu acho que é legal deixar aqui, que é meio brega novamente, mas que todos vocês podem, se eu pude, tenho certeza que eu vou ser melhor e melhor do que ninguém. Isso, como vocês. A gente deu vários exemplos de consumo aqui, né, na tela, mas o que aconteceu com você é um exemplo legal do Orgulho Nerd. A galera, quando viu os livros nas livrarias, cara, o que antigamente, tem gente que não gosta, né, quando sai do seu mundinho e passa a ser de todo mundo, deixa de ser um negócio exclusivo e a pessoa fica até chateada, traiu movimentos e o que lá. E aqui foi completamente diferente, cara. A gente recebeu milhares de e-mails e de tweets das pessoas vibrando, batendo foto do livro nas lojas. Eu bati, cara, a primeira vez que eu vi, eu fiquei emocionado, falei, caraca, não acredito. Eu fotografei um cara lendo o livro no ônibus. Eu vi essa foto, cara, sabe? Isso é muito maneiro, essa percepção. Existe tanto grupinho de intelectual, de metida besta, que quer tudo exclusivo, que não quer compartilhar nada com ninguém. E a parada do nerd é de compartilhar, né, cara? Quanto mais gente conhecer o que eu gosto, melhor, né, cara? Exato, né? E o Marco, você, assim, você não veio de berço esplêndido, você não veio ao mundo com uma educação e colégio bilingue e qualquer coisa, né? Não. Afinal, você veio de Brasília, mas não era político, né, cara? Pois é. Os políticos, na verdade, são mandados pra lá, né? Eu trouxe um videozinho, a gente pode passar? Dois minutos. Um minuto. Pô, tu não me falou antes, rapaz. Como é que eu vou preparar isso aqui? Tô um empreendedor preparado, rapaz. Olha, o cara puta, meu. Então, ó, peraí, eu... Esse é o Marco Gomes. Tô preparado, meu irmão. Dá pra plugar o áudio no iPad dele? Caraca, compadre, olha aí, compadre, não faz isso, tu vai achar a minha apresentação. Tu deu o ask da apresentação, cara? Não, eles podiam ter visto o último slide, que é surpresa. Então, gente, enquanto eles estão ali, eu vou trazer a atenção para cá. Isso tudo foi planejado. Eduardo, quanto tempo, cara? E aí, beleza? Que nem em vídeo show, né? Como é que está o livro? Beleza? Tudo bom? A família, vai bem? Oi? Acho que deu. Cara, vamos voltar. Vamos marcar, né? Então, antes de falar, para quem não sabe, o que é a Bulbox, entrem no site, o objetivo aqui não é fazer jabá da empresa, então, bulbox.com, B-O-O, enfim, B-O-X.com, mas vamos mostrar primeiro o que é a Bulbox fisicamente hoje, para vocês verem como é o espaço, como é o lugar, antes de eu falar como eu cheguei, de onde eu vim, enfim. Opa, não apareceu. Sem sinal. Está preparadaço. Sem sinal com uma contagem regressiva, estou começando a ficar preocupado. Sério, aqui, olha. O que é essa contagem regressiva? 4, 20 minutos, para explodir tudo. Tem 4 minutos, exatamente. E aí? Nada? Estou preparado, pera o nome. O cabo estava desplugado, agora o cabo foi plugado direito. Ah, garota. 4 minutos. Olha aí. Mostra aí, cara. Pronto. Go ahead, let it out. Go ahead, let it out. Go ahead, let it out. Take it out, stretch it out. Go ahead, let it out. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t eu tenho de ter conseguido, de ter insistido tanto, de ter virado a noite, eu tenho tanto orgulho de poder falar isso para vocês, por isso que a gente queria fazer, não queria vir aqui falar de orgulho nerd, porra, vamos gostar mais de seus anéis, vamos gostar mais de Matrix, é legal, vamos jogar Left 4 Dead ali, que isso é muito legal, não é só isso, cara, não quer dizer que a gente não precisa, não possa consumir isso, consumir esse tipo de coisa com responsabilidade, a gente pode, a gente deve, assim, por isso que, é diversão, é diversão, mas isso não pode ser a nossa vida, isso tem que, a gente tem que buscar inspiração, nessas coisas que a gente gosta, naquela pilha de quadrinhos, nas horas e horas de RPG, nas horas e horas que você estava lá abrindo, desmontando o computador e descobrindo que você gostava de mexer com isso, nas horas que você administrava aquele motel, quer dizer, que eu ficava nas câmeras escondidas, né, não, mas, atrás dos espelhos, né, nos quartos, é lenda isso, né, de ter câmera atrás do espelho, eu não posso falar assim, porque, oi, quanto tempo a gente tem ainda? Uma vez eu pensei, uma vez eu pensei sinceramente em instalar, vou confessar, eu pensei, mas aí ia sair muito caro na época, hoje em dia eu instalaria, eu instalei uma no escritório, inclusive. Alguém quer fazer uma pergunta, aproveitar que esses caras estão aqui no palco, Eduardo Spoh, Marco Gomes, caras que a gente sente orgulho, quer fazer alguma pergunta, aqui, cara, tem como o microfone chegar nele ali? Microfone sem fio? Ou se, chegou já. Meu nome é Felipe, sou de São José dos Campos, gostaria de fazer uma pergunta para você, você acha que a idade, a sua idade, quando você vai pedir investimento fora, você acha que a idade atrapalha ou ajuda na hora de você tratar com grandes empresas, aqueles executivos velhos que pensam quadrado, o que você acha? Com executivos velhos que pensam quadrado, a idade atrapalha, só que o caminho é você não tratar com executivos velhos que pensam quadrado, tratar com executivos que podem até ter mais idade, mas tenham a cabeça mais aberta. Mas ele entrou em um movimento, ele falou para mim que foi em uma loja de apartamento com uma camisa de botão. Foi, eu tinha 18 anos para ir para uma reunião e cumpri uma camisa de botão, mas, cara, não atrapalha, assim, depende do que é atrapalhar também. Existem muitos obstáculos e você tem que lidar com o que você tem. Eu não tinha como mudar a minha idade, sabe, eu não ia usar maquiagem do Tom Cruise para ir para uma reunião, sabe, não tem como. Isso ia ser maneiro para caramba, cara. No final da reunião, o cara tratando com alguém de 50, 15 anos, né, cara, isso é ótimo. Assino o contrato, tira a máscara e sai correndo, né, cara. Mas não, isso, cara, isso é uma coisa que você tem que lidar e você aprende, assim. Então, nunca foi, nunca me impediu, não me impediu várias pessoas. O Zuckerberg, que a gente viu, bilionário mais novo da história, tem 26 anos hoje. Então, assim, não tem essa, assim, se você quiser fazer, você faz. A idade, se você soubesse portar e falar e tiver seriedade no que você está fazendo, a sua idade vira um detalhe. Seja você mesmo. Espera aí, que tem mais uma pergunta ali do Nea Drops. Beleza, depois você. Olá, eu sou o Eduardo, meu nome é Henrique. Eu queria saber se o livro já tem alguma proposta, você já pensou em criar um RPG da história? Começou com um RPG, né, na verdade. É engraçado porque, assim, eu criei um RPG que... Acho que o meu microfone não está muito bom, não. Alô? Oi? Eu que sou o culpado. Eu criei um RPG que, na verdade, ficou horrível, né? Porque a gente, bom, não tem ambientação, porque, na verdade, era eu que mestrava, então não tinha tudo na minha cabeça. E as regras eram as regras que a gente tinha que fazer ali na hora, só para o meu grupo de jogo. Eu coloquei isso online, né? Mas, assim, não está muito bom. E, hoje em dia, é interessante que tem que tomar uma decisão, né? Se ou eu faço RPG ou escrevo outro livro, né? Então, a minha ideia é, tem que escolher, né? Então, é isso. Estão me ouvindo? Quem sabe um dia... E vocês estão... Não, você não vai fazer RPG nenhum, cara. Você tem um monte de livro para escrever para a gente. Larga esse negócio de RPG. Está vendo? Meu chefe. No empreendedorismo, você aprende que, na verdade, tudo o que te guia é o tamanho do mercado. E o tamanho do mercado de livros é muito maior do que o de RPG. Então, você não tem nem o que... O Azaghal está certo. Olha aí, o Marcos Gomes. É, aqui, o cara de amarelo, Ednei. Fala aí, cara. Essa pergunta eu faria, primeiramente, para o Marcos, mas eu vejo que ela se encaixa para todo mundo. Com a força do Nerd Power hoje no Brasil, a gente vê cada manifestação, por exemplo, a entrevista do Eduardo no Jô, foi uma coisa fenomenal e... E, estando lá de cada TV, foi muito bacana participar. E jogar hashtag e comentar e trocar Twitter com todo mundo. Vocês pensam em fazer algo social, algum trabalho social, ou já fazem e não divulgam? Tem planos para isso? Como é que seria a atuação dos nerds nesse campo? A gente já faz, não divulga, porque acho que não vem ao caso. Mas a gente tem a intenção de fazer um trabalho em que a gente possa... trazer, sabe, a ajuda de mais pessoas. O trabalho que a gente faz é pontual, numa instituição que a gente conhece, que a gente foi lá, que a gente viu que funciona. E a gente tem, realmente, essa intenção de criar, de repente, algum evento que tenha parte da renda revertida e tal. A gente quer fazer um negócio sério. A gente sabe como é complicado no Brasil, esse negócio de doação, de verba, como tudo é desviado. E a gente não quer cair nisso, cara. Por isso que quando a gente fala, ó, doem para o pessoal que está passando problema com a chuva, mas não doem dinheiro, porque o nego já desvia doação física, né, cara? A mãe do 3D viu o cara metendo o pé com uma carreta cheia de doação, indo embora, cara. O cara roubando mesmo, saindo da central de logística lá na região serrana. Imagine dinheiro, mas a gente tem, realmente, essa intenção de... A gente já viu a Brink e tal, né, vincular a NerdStore a Brink, porque aí parte do nosso lucro é revertido para lá mensalmente e tal. A gente está estudando a melhor forma de fazer isso da melhor maneira. Mas é, uma coisa que todo mundo pode fazer. Não precisa ter empresa, não precisa ser grande. É muito importante, cara, e assim, é muito gratificante para todo mundo. No dia das crianças, a gente foi num orfanato que a gente conhece lá em Curitiba e levou um monte de brinquedos e passou o dia inteiro lá com eles, cara. E é uma experiência fantástica. Quem mais perguntas? Só para responder a pergunta dele, a Bulbox, a minha empresa, faz trabalhos, assim, periodicamente. Então, a gente já participou de campanhas para o Graak, que cuida de crianças com câncer em São Paulo, doação de sangue, entre outros. Inclusive, uma das ações que a gente fez para a Graak ganhou um leão de prata em Cânia no passado. Cânia é o festival de publicidade de Cânia, um dos mais importantes do mundo. Então, foi um negócio muito legal, um negócio que a gente fez de graça para ajudar as crianças com câncer receber esse tipo de reconhecimento. Mas a gente faz constantemente, sim. Sempre que aparece e a gente vê que faz sentido e que vai ser legal, a gente faz, sim. O que eu tenho vontade de fazer, engraçado, é que as pessoas falam de trabalho social. A primeira coisa que vem à cabeça é você, que está totalmente legítimo, é você doar alimentos, doar coisas e tal. Mas eu acho importante também lembrar que o trabalho social vai além disso. Então, o que eu tenho vontade de fazer é um trabalho social ligado à educação, porque é a base da sociedade. Então, assim, você pode dar alimento, pode dar comida, pode dar roupas, pode até doar dinheiro, né? Mas o que essas pessoas vão levar para o futuro? Então, eu acho que eu quero me envolver culturalmente num trabalho social, mas ligado a isso. Até mesmo algum tipo de livro que possa ser distribuído, já se distribui para as bibliotecas, esse tipo de livro, né? Record tem esse trabalho, tudo. Mas alguma coisa ligada a isso, porque eu acho importante tocar nesse ponto, cara. De verdade, sabe? Porque a educação é, como eu falei, repetindo, é a base da sociedade. Meu pai mora hoje em dia na Coreia do Sul. Não sei se quem acompanha o Nerdcast sabe, foi trabalhar lá. E ela se levantou da guerra só com educação, né? Hoje em dia é um povo que tem educação, um povo educado e que conseguiu prosperidade. Então, eu queria deixar claro isso, cara. Que estar na educação é importante para você criar a sociedade, para você evoluir a sociedade. Tem alguém mais esperando para fazer pergunta? Ah, fala, cara. Opa, meu nome é Wendel Leal. O Jovem Nerd, a gente sabe que só existe por causa do Nerdpower. A Batalha Apocalipse, a gente sabe que começou, quer dizer, ganhou força por causa do Nerdpower. A Bubox, ou seja, Marco Gomes. Queria saber como é que o Nerdpower ajudou você a criar a Bubox? Ou, enfim, ajudou você na sua carreira inteira? Isso, e complementando, em que ponto isso mudou? Qual foi o ponto que mudou, Marco Gomes? É importante levantar aqui, que eu concordo plenamente com o que você falou, que o Jovem Nerd só existe por causa do Nerdpower. E o livro ganhou a relevância e a expressão que teve por causa do Nerdpower. Mas, para ter o Nerdpower, você tem que ter qualidade. Porque nenhum de vocês é otário. Então, se eu falar, isso aqui é legal e foi uma porcaria, não tem Nerdpower, cara. Exato. Entendeu? É importante pensar nisso, assim. Tem que lembrar sempre do Nerd Pride, né? De você estar, ou o orgulho Nerd, de, cara, tudo começou na Bubox porque eu aprendi a programar como muitos aqui aprenderam a programar quando moleque porque gostava. Então, e era só por isso. E toda essa sede de conhecimento, cara, o cérebro é treinado também. Então, toda essa sede de conhecimento que você tem para, sei lá, descobrir todos os aviões da Segunda Guerra, porque você curte aviões da Segunda Guerra, isso te ajuda de mil maneiras, inclusive, a aprender e a observar o mundo à sua volta. Então, por exemplo, quando eu entrei numa agência de publicidade, eu observei o mundo à minha volta e vi que existiam oportunidades de mercado nesse mundo que eu estava entrando, que era agência de publicidade. Talvez se eu tivesse entrado numa consultora financeira, a história fosse diferente e eu tivesse trabalhado nesse meio. Mas eu fui treinado durante anos por conta da minha curiosidade, assim como todos nós aqui somos muito curiosos. Essa é uma das definições, um dos princípios do Nerd é ser extremamente curioso, sem pensar na consequência financeira, etc. Essa curiosidade que fez com que eu começasse a coisa. Então, o fator Nerd está aí, está em começar um negócio fruto de toda uma pesquisa e de toda uma observação de mundo que ninguém que não tivesse essa curiosidade, que várias pessoas que passaram por um processo parecido, não fizeram por conta de N fatores. Alguém tem alguma história dessa, de empreendedorismo, de correria, que queira contar aqui em um minuto, rapidinho? Alguém aqui na plateia está afim? Tem uma mina lá atrás, você de vermelho. Eu vi seu braço levantar. Eu vi seu braço levantar. Foi? Vem, vem. Vem. Ela não é a menina que chorou com o Guilherme Briggs? É. Porque eu acho interessante, cara. Olha só, tem gente aqui, não é só a gente que está no palco, não, cara. Nós somos... Isso aqui está cheio de... Tem uma galera com vergonha aí. Isso aqui está cheio de gente que está com esse pensamento. Que merecia estar aqui em cima. A galera ali de desenvolvimento, a galera de robótica, a galera de bilhões sociais. Aqui é o lugar... Depois dela, o Interney vai contar como é que ele criou a internet. Eu vou ficar conhecida como a menina que chorou por Guilherme Briggs. Isso, excelente. Não, falando rapidinho, então, acho que era importante em função da idade. Porque eu comecei um negócio também junto com o meu namorado. E não em internet ainda, porque eu ainda tive muito medo de fazer isso. Comecei agora há pouco, vou fazer um blog e tudo. Mas ainda estou com medo de fazer isso. Mas, da questão de acreditar. Porque eu comecei a... Eu dou aula de arte marcial, yoga e tudo mais. E eu comecei numa escola muito pequena. A gente teve um problema muito grande. Eu não era dona da escola. Eu só trabalhava lá. E eu acabei sendo expulsa dessa escola. E, por ser muito nova... Caraca, o que você fez, cara? Não, não eu. Mas o dono da escola fugiu com o nosso dinheiro, basicamente. Olha só. Então, eu tinha 18 anos na época. E eu sei como é que é difícil a gente pensar assim. Ah, não, vou começar do zero agora. E eu comecei junto com o meu namorado numa escola que chovia. A gente ia cancelar as aulas porque chovia dentro do tatame e tudo mais. Mas a gente sempre acreditou e sempre divulgou. Hoje em dia, depois de muito trabalho, de virar a noite preocupado com dívidas. Porque minha mãe não me ajudava, meu pai não me ajudava. Tinha que trabalhar muito. Tendo apoio dos amigos, divulgando na internet, principalmente YouTube. É uma coisa que me ajudou muito. Colocar vídeos lá e tudo mais com os vídeos da escola. Hoje em dia, eu tenho duas escolas. Uma em Porto Alegre e outra em Eldorado, que é na grande Porto Alegre. E as duas são minhas e dele. E a gente teve a oportunidade de fazer junto com o apoio dos amigos. E essa coisa de pesquisar e estudar. A gente viajou muito. A gente vai para Curitiba sempre para fazer aula. São Paulo é a primeira vez que a gente veio. Mas a gente vai para o Rio de Janeiro. Uberlândia, eu fui para a Europa para fazer aula. Tudo para poder se especializar. E não ter vergonha de dizer isso. Agora eu tenho 23 anos, praticamente. E não ter vergonha de dizer, mesmo sendo nova, eu não desisti. Eu fui atrás, quando todas as pessoas diziam para mim. Para e volta para a tua cidade e não continua mais fazendo. Quando você diz que você tem 23 anos, praticamente, significa que você tem 22. Tem 22. Vou fazer 23 agora, dia 28. Muito bem. Parabéns. 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 Duas escolas. Quem mais está na correria aí? Peraí que tem um cara que quer fazer pergunta. Fala aí. Ali no lado. Alô, alô. Fala, cara. É fato que vocês são exemplos para... Por exemplo, alguém quer começar um podcast e fala, opa, vou me inspirar no Jovem Nerd. Alguém vai começar a escrever um livro, opa, o Eduardo, ele foi um exemplo. Ah, vou tentar uma carreira, vou tentar fazer o meu negócio. Tem o Marcos. Quais são os exemplos de vocês? Quem que vocês, assim, se inspiraram? Ou vocês falaram, esse cara é um cara que eu me foco no que ele foi? Cara, assim, inspiração para o nerd, né? Existem milhões, milhões. No nosso caso, existiu toda essa cultura acumulada pela infância, pela adolescência, na hora Star Wars, esse negócio de gostar das coisas, na hora videogame, na hora tudo. Não, 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 mas eu tenho uma inspiração. Quem é a sua inspiração? Eu tenho. Rock e Balboa, cara. Ah, é verdade. Rock e Balboa. O cara é foda, cara. Se você olhar o filme com essa visão, é um cara que não desiste, cara. Perseverante até o fim. Exato. Independente da dificuldade, cara. Exatamente. Ele passa por momentos terríveis. Durante, ainda mais, levar todos os filmes em conta. E mesmo assim, ele não desiste, cara. E eu sempre falo isso para as pessoas. Ah, o que tem que fazer para ter um blog? Eu falo, cara, seja perseverante. Assim, se você for perseverante e a sua ideia for boa, não tem como não dar certo, cara. E você tem que ser autocrítico também. Às vezes você está batendo com a cara na parede porque não está enxergando que tem um caminho aqui do lado, entendeu? Será que o que eu estou fazendo merece um ajuste? Será que esse cara que eu conheci tem uma boa ideia? Será que se eu me juntar com ele, a gente, sabe, cria uma coisa nova? Às vezes a gente dá muito murro na parede assim. Pô, o que eu gosto de fazer, eu não consigo ter sucesso com aquilo. Mas é uma questão de sintonia, cara. Porque não é proibido para ninguém. Todo mundo nasce igual, todo mundo morre igual. Não é proibido para ninguém. Como é que esse cara conseguiu com 24 anos? O cara estava lá. Como é que o Eduardo, tipo, vendeu 70 mil copas? Porque o cara plantou a semente, pegou o conhecimento dele, colocou no papel. Foi autocrítico com a obra dele. Ele falou assim, não foi isso? Você escreveu um monte de coisa que você acha uma porcaria antes. Tudo. E aí, das porcarias, o Winston Churchill tem uma frase, olha essas frases motivacionais. O Winston Churchill tem uma frase que é, o sucesso é você navegar de falha em falha sem desistir. É algo assim, sabe? Porque alguma hora, essas falhas vão ser um degrau para você subir. E não é diferente para ninguém, cara. Para ninguém. Isso que a gente quer. Por isso que a gente tem orgulho de ser nerd. Porque ninguém ensinou esse cara a ser curioso. Ninguém, cara. Era dele. Era de vocês. Vocês são curiosos. Vocês, quando assistem Lossi, vão no fórum discutir. Isso é curiosidade. Isso pode virar algo que mude a vida de vocês. Não é só o consumismo por si. Alguém tem mais alguma pergunta? Não respondeu. Oi? Marco não respondeu. Marco Gomes? Eu? Sua inspiração. Sua inspiração. Então, como o Alexandre falou, cara, cada momento da minha vida houve uma inspiração diferente, mas eu acho que o que mais tocou, nenhum de vocês conhece, ou alguns aqui de baixo talvez conheçam, mas é um tio meu, que ele, mesmo estando na mesma situação que eu, ele cresceu numa situação pior ainda que a minha, porque foi anterior, era o lugar ainda pior. Ele também não desistiu e ele também fez o que era necessário e ele me mostrou que empreendedorismo, que ter o seu próprio negócio era uma saída e era uma possibilidade ali naquele mundo de Brasília que ou você é funcionário público ou você está fazendo alguma coisa errada para conseguir ter muito dinheiro ou você sai de lá. Naquele mundo ali, são exceções raríssimas os caras que são de iniciativa privada e dão certo. E ele foi uma dessas exceções e ele me mostrou isso, porque assim como o moleque que você vê lá no morro, que o moleque quer ser o dono do morro, ele tem sete anos de idade e acha que o topo do mundo é ser o dono do morro, lá é parecido, assim, você não tem perspectiva. Ou você vê o cara que é funcionário público e tem a condição e aí ele estudou pra caralho, estudou 30 anos e quando você é moleque a última coisa que você quer é estudar até os 30 anos para poder fazer alguma coisa. Ou você foi pelo caminho fácil e ele me mostrou que existia um caminho de trabalho que te mantinha vivo, pelo menos. Ednei, ali na direita, ó, tem um cara que... Está com o microfone aí? Ali, ó. Está chegando ali. Tem até a pergunta. Estou lá com o microfone na frente da caixa de som. Ali, ali. Fala, cara. Oi, gente, tudo bom? Assim, eu ouvi a palestra de vocês, eu juro pra vocês que isso é muito bizarro, porque assim, eu já tinha ouvido falar de vocês, jovens nerds, né? Mas eu nunca tinha ido no blog, porque eu estou na correria de tentar criar, como todo bom nerd, aquilo que é a paixão, é aquilo que me motiva, né? Sim, sim. E aí, enquanto eu não consigo transformar isso em uma realidade que me satisfaça, eu acabo não podendo olhar para os lados, né? Mas aí, eu me simpatizei muito com a história toda aqui, porque, cara, essa é a história da minha vida. E o que eu estou tentando fazer com relação a isso? Até me arrepio, eu estava quase me emocionando lá atrás. Mas deixa eu contar o que eu penso sobre isso. Minha história em 30 segundos. Eu fui fazer intercâmbio de segundo grau nos Estados Unidos. Acabei arranjando uma bolsa maluca de estudos para ficar lá, fazer faculdade. Cara, troquei de curso três vezes. Fui economia e comércio exterior, biologia para medicina, ciência de polímeros, terminei na química, comecei um doutorado em ciência de polímeros. Eu estava com 20, 22, 21, 22, quando eu estava já começando doutorado. Cara, eu falei, meu, perdi uma namorada e aquilo me fez, assim, para pensar sobre a vida. Cara, será que é isso que realmente quero para a minha vida? Passar, sei lá, cinco anos dentro do laboratório, pesquisando e depois ter um job, né, para ficar de nove, lá é 8 to 5, né? Aqui é diferente. Aqui é diferente. E eu fiquei, cara, mas eu acho que não é isso para mim, mas eu não sei o que é. Aí eu fui no centro de carreiras lá, fiz um teste de personalidade, o MBTI, Mais Briggs Type Indicator. Não sei se alguém já ouviu falar disso. A questão foi o seguinte, cara, eu li aquilo e falei, caralho, esse sou eu? Como que eu não tinha ainda me estocado, que, assim, essas eram as minhas motivações e tudo mais. E a outra coisa foi, cara, por que eu não encontrei isso antes? Aí eu resolvi fazer o quê? Comprei um monte de livros sobre assuntos na Amazon, como todo bom nerd, né, tem a curiosidade e sabe os caminhos. Voltei para o Brasil, falei, cara, vou montar um projeto que possa disponibilizar esse teste gratuitamente online, né? E com a ajuda de um amigo meu, Kenneth, que está aqui, não sei se vocês conhecem o que não, está por aí. A gente botou, então, um teste alfa lá e, por muitos anos, eu fiquei tentando brigar com meus pais, que são extremamente conservadores e esperam da minha vida que fosse, assim, uma vida de... você trabalha e o seu ganho é por hora, né? É uma relação direta. Não tem essa coisa de você criar algo que não existe e trabalhar em algo que você acredita. A ideia deles era, assim, emprego público, né? Porque era exatamente a vida que eles tinham. E eu sei que eles queriam o melhor para mim, mas tá, vamos um pouco mais para frente. Foi o seguinte, eu montei o... o site estava montado, briguei para caramba e só depois de cinco anos que eu pude voltar a trabalhar nele e é isso que eu estou fazendo agora. E o que eu gostaria de desafiar vocês, a gente, de repente, depois se energizar nisso, é o seguinte, talvez a melhor forma que o pessoal estava cobrando vocês, né, com relação ao aspecto social, o que vocês têm feito para ajudar o mundo, né? Eu acho que o que a gente podia fazer é o seguinte, meu teste de personalidade é um detector de nerd e é um detector de não nerds e, inclusive, categorizando de uma forma que também é bastante útil para as outras pessoas também se compreenderem. E o que eu acho mais interessante é para os nerds compreenderem eles, porque os nerds, como antes, gostam, são os que mais se importam em compreender todas essas coisas, né? Mas o que eu gostaria de fazer é o quê? Que eu acho que até estava conversando sobre isso com um cara aleatório, o Bernardo, ele falou sobre o quê? Bernadão, está aí na galera, gente? A gente conversou sobre o quê, gente? Deixa o cara concluir. É o final, gente, é o seguinte, eu acho que a melhor coisa que vocês podem fazer, que a gente poderia fazer é o seguinte, a gente criar uma rede de contatos, assim, uma rede de suporte entre os nerds, porque são os nerds que são o futuro, eles são a fonte de inovação, eles que estão mudando o mundo. As outras pessoas estão se inserindo nos empregos, nas funções que foram criadas pelos nerds ou que foram criadas por todos aqueles que só querem um job. Exato, é isso aí. É isso que a gente está fazendo aqui na Camps Party, cara, trocando ideia, todo mundo se alimentando aqui. Deixa eu pegar o controle, nós estamos acabando, cinco minutos. Cinco minutos ainda. O Steve Jobs falou sobre isso numa... ele foi convidado para fazer um discurso, foi homenageado numa turma de formantes, a faculdade, tem isso no YouTube, vocês procurem. E ele... oi? Chama aula magna. Foi a aula magna que ele deu. Exatamente. E aí, não era formatura, era aula magna. Então, sabe mais, é nerd. Esse é o nosso do canal. E ele falou sobre esse negócio de ver se ligar os pontos, que ele falou, pô, cara, quando eu estava no início, eu fiz, eu estudei design, eu estudei tipologia, adorava e tal, mas depois saí fora e aí não sabia para que isso servia. Ah, pô, perdi meu tempo estudando tipologia. Depois o cara fundou a Apple, tal, não sei o que. E aí ele lembrou de tudo que ele aprendeu com tipologia e o Macintosh foi o primeiro computador a adotar tipos de... a tipologia de tamanho igual. Em vez daquele tipo de pixelado, de pixels, que cada letra tinha um tamanho. Não. O Macintosh tinha... toda a letra tinha mesmo tamanho. E ele falou assim, caraca, e se eu fui resgatar lá daquelas aulas de tipologia da faculdade? Nenhum conhecimento é perdido. Eu fiz faculdade de Direito, antes do Jovem Nerd, larguei no final, faltando dois períodos, faltando um ano, porque não era para mim, porque eu tinha visto lá o filme do Tom Cruise e achei que ia ser irado ser advogado e ficar gritando. E depois eu fui fazer desenho industrial, porque meus amigos faziam, achavam legal as coisas que eles faziam e eu fiz coisas legais. Depois eu fui com ator pornô, mas isso eu nunca falei. E aí, no final, isso tudo virou Jovem Nerd, cara. Exato, cara. Ele é um advogado designer. A parte da ator pornô, você não me mostra, não, tá? Não, e o próprio Steve Jobs continuou falando, cara, eu fui demitido da Apple. O cara foi demitido da empresa que ele criou na garagem dele. Ele falou assim, achei que isso ia ser o maior golpe da minha vida. Oi? Estamos trabalhando nisso, oi? Não me interrompe, não, cara. Ele foi demitido da empresa que ele criou, cara. Ele falou assim, cara, minha vida chegou no fundo do poço. O que eu vou fazer? O cara criou outra empresa, a Next. O cara, a Apple depois comprou a Next. O cara criou a empresa que ia se tornar Pixar, cara. Enquanto ele estava fora. O cara não parou. E aí a Apple trouxe o cara de volta. Esse cara é muito valioso. Traz ele de volta, cara. Então ele falou assim... Ele demitido da Apple poderia ter uma vida boa. Pô, ele falou assim, ah, estou com a grana e vou ficar aqui, relaxando. E aí o que acontece? Ele falou assim, quando eu fui demitido, quando eu estava criando... Eu não sabia o que esses pontos... Você não tem como olhar para frente e saber onde cada peça vai se encaixar. Só quando você olha para trás, você vai vendo, vai ligando os pontos de tudo que você passou, de tudo que você aprendeu e você vai vendo um desenho se formar. O que você é, o que você quer fazer. Por isso que eu quero terminar com essa... Com essa... Esse frame aqui, ó. Bonito, que honra. Lá no computador, meu primeiro site feito em flash, olha só. Esse aqui é o Marco Gomes. Pô, a galera do Laserfonte está maluca agora. Mosquito, tu quer vir abraçar ele aqui em cima? Que envergonhado. Esse é o... Eu não tinha nem barba, nem espinha, nem nada, rapaz. Eu era desse tamanho. Eu tinha um e cinquenta de altura. Não é, não. Não tinha Photoshop. Peraí, peraí. Essa foto é desse cara há dez anos atrás, quando ele tinha quatorze anos. Está ali na frente do computador. Na hora que... Quem tirou essa foto? Essa foto é da minha mãe. Na hora que a mãe dele... Você estava trabalhando no computador, a tua mãe te chamou e tirou foto? Não, ela... A minha mãe é fotógrafa, então de vez em quando ela aparecia na porta do quarto, chamava e você dá aquela olhada e ela... Então, quando a mãe dele chamou, ele... Cara, o cara do Laserfonte Azul está demais. Quando a mãe dele chamou ele e ele se virou... Esse moleque, ele não sabia que ia estar aqui hoje. Ele não sabia que ele ia criar uma empresa, que ele ia sair de Brasília e ir para São Paulo a contramão. Normalmente as pessoas fazem concurso público para ir para Brasília e ficar lá no bem bom. O cara veio a contramão. O cara saiu de Brasília para vir ralar aqui. Ele não sabia disso. Não sabia que ele ia ganhar um investimento e que a empresa dele ia crescer com a ideia dele. Ele não sabia que a Intel ia escolher uma empresa do Brasil, entre todas as empresas que ela investe com o programa de investimento dela no mundo. A única empresa, em 2010, que ela escolheu do Brasil para investir foi a dele. Ele não sabia nada disso. Ele não sabia, inclusive, que vai ser nosso sócio. Ela não sabia. Eu só queria programar o site que está lá na frente. Esse é o moleque mais caro. Ele não sabia disso, mas ele estava, já desde então, plantando isso. Sem saber. Os pontos estavam todos espalhados lá na frente. Ele não sabia como é que ele ia ligar. Mas o interesse desse moleque de 14 anos, a curiosidade dele, o ímpeto de ser melhor, de aprender mais, de pensar fora da caixa. E a perseverança. E a perseverança, claro. O perrengue que ele passou, veio para São Paulo sem grana, foi dormir na casa de amigo e tal. Hoje ele tem 30 funcionários trabalhando para ele. Ele não sabia nada disso, mas ele estava plantando desde, desde aquela época, desde 10 anos atrás. E o que eu quero deixar vocês com essa imagem, por quê? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Mas tem que começar agora. Vocês estão aqui, parados, tem muita gente em pé, tem muita gente que veio aqui para a Campus Party, não foi para jogar joguinho, não foi para jogar Left 4 Dead, cara. Isso não é motivo de orgulho. O motivo de orgulho é vocês virem aqui, encherem de energia, para daqui a 10 anos, vocês estarem com o verdadeiro orgulho de serem derdes. Obrigado, gente. Obrigado. Agora peguem leve com a gente, por favor. Quase chorei, fiquei meio motivado. O meu porrano vai ter que procurar na internet. Próximo empreendimento do Jovem Nerd, autoajuda para nerds. Falei no começo. Falei no começo.